Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, feriado da República, já está no ar. Um casal que se passava por passageiros, assaltou e esfaqueou um taxista. A vítima teve uma quantia em dinheiro e o celular roubados. Raimundo Francisco Viana, de 60 anos, foi esfaqueado durante um assalto em Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Foram duas pessoas que se passaram por passageiros. Eles fizeram abordagem na rua Bernardo Miquiles. Enquanto diziam o destino, eles pararam em uma outra rua. Foi por volta das três da tarde que tudo aconteceu e foi exatamente aqui, na Rua Nova, também em Petrópolis, que a dupla tentou levar o táxi de seu Raimundo, mas não conseguiram. Eles ainda tiveram uma briga corporal, onde o seu Raimundo levou várias facadas. Eles conseguiram levar uma quantidade em dinheiro e também o celular da vítima. Hoje ele teve Deus, né, pra guiar ele. Teve gente pra acudir ele. Mas amanhã a gente não sabe, né? Então é isso que eu quero. Hoje meu pai tá bem. A gente não sabe o dia de amanhã. O taxista foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital 28 de agosto e se encontra em situação estável. As câmeras de segurança desta escola devem ajudar a polícia a identificar os bandidos. Este foi o segundo assalto a taxista registrado em menos de três dias. Só este ano, quatro taxistas foram assassinados. As lojas de material escolar já estão movimentadas. Muitos pais anteciparam a procura do material escolar para o próximo ano. Agora é preciso dobrar os cuidados com a lista, porque alguns itens são proibidos por lei. Aqui nesta livraria, o movimento de clientes neste mês já é maior do que novembro do ano passado. Ano após ano eles se antecipam mais. Por exemplo, eles já estão começando a vir comprar cestas, materialista completa. Ano passado isso começou a ocorrer em dezembro. Esse ano já está começando agora. Dia 15 de novembro já está começando a aumentar. Todos os anos eu venho no mês de outubro, novembro, fazer a pesquisa. E se der para comprar, eu já compro logo. Antecipo as compras para não chegar com aquele preço tão alto que vem a partir de janeiro. Na corrida para comprar o material escolar, é bom os pais terem atenção. É que segundo a lei federal, 12.886 do ano de 2013, As escolas não podem pedir aos pais materiais de uso coletivo dos estudantes ou até mesmo da própria instituição. Mas em muitos casos, esta lei é ignorada. E tem escola que pede até bastão de cola quente na lista escolar. A escola de ensino infantil solicita muito material que não vai ser utilizado exclusivamente pelo aluno. Ou seja, se o material não é utilizado de forma única pelo aluno, esse material é considerado de uso coletivo e é proibido pela lei federal. Outros materiais também não podem constar na lista, como pincéis e canetas para quadro branco, fita adesiva, TNT, balão, taxa de reprografia, copo descartável, envelopes, material de higiene, material de limpeza, também nada de CDs, DVDs e nem qualquer tipo de material administrativo. Dóris já passou por uma situação dessa e questionou a lista escolar. Tipo o papel higiene, copo descartável, absurdo também a quantidade. Eu cheguei na escola e falei que eu achava um absurdo aquilo ali e elas simplesmente, não, tudo bem, não precisa. E por isso ficou, né? Eu não comprei e eles lá aceitaram. Olha, as escolas que infringirem a lei serão multadas. A sanção é pecuniária e a multa vai até 3 milhões de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E em caso de irregularidades, você pode denunciar ao PROCON pelo número 0800-092-0111. Os materiais que podem fazer parte da lista são aqueles de uso exclusivo do seu filho ou filha. As pessoas com deficiência ainda não têm direito às cotas em universidades federais e estaduais. E olha, isso tem sido um problema para quem tenta entrar no ensino superior. Isabel está no último ano do ensino médio. Ela já sonha com a faculdade. O meu sonho é estudar pedagogia e cuidar de crianças com essa expressividade. Hoje, com 19 anos, ela conta que desde criança enfrentou dificuldades no ensino. Ela sofre de transtorno, do déficit de atenção e de distúrbio específico de linguagem, que é a dificuldade em desenvolver a fala. Eu sempre tive dificuldade de saber como estudar, de ver todo mundo avançando na minha frente e eu ficando para trás. A mãe dela vem lutando para tentar ver a filha ingressar em uma universidade pública. As dificuldades surgem desde a escola, porque as escolas, na verdade, não estão preparadas para receber os alunos com qualquer tipo de especificidade. O sonho da Isabel em ser pedagoga por uma universidade pública ainda é difícil, porque a reserva de vagas para pessoa com deficiência não é obrigatória nos vestibulares. Até hoje, não existe uma lei federal que reserve esse tipo de vaga. Para as cotas raciais, já existe uma lei que regulamenta a reserva de vagas para negros, pardos e indígenas de instituições federais e estaduais de ensino. Mas a cota ainda não alcança a pessoa com deficiência. Mas isso pode mudar, pelo menos na Universidade do Estado do Amazonas. É que tramita na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que garante a cota de 5% a candidatos com algum tipo de deficiência. Hoje, a concorrência é direta. O projeto de autoria deste deputado foi aprovado por unanimidade. Isso vai beneficiar um grande contingente de amazonenses, de jovens amazonenses e até de alguns não tão jovens que têm o sonho de fazer a sua faculdade. Se for aprovado nos próximos dias pelo Legislativo, a cota já vai valer para o vestibular do ano que vem. Uma vez ele aprovado no processo seletivo, ele tem que entregar as documentações, inclusive as documentações médicas, onde define qual a sua deficiência. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas já reserva cota de 5% nos processos seletivos para cursos técnicos. Por enquanto, a cota não atinge o nível superior. Quem não viu a super lua ontem, agora só em 2034, é quando ela deve se repetir. Aqui em Manaus, um grupo de pessoas se reuniu na UFAM para observar o fenômeno. O céu foi iluminado pela maior super lua em quase 70 anos. A exuberância e os mistérios dela fizeram com que muita gente fixasse o olhar ao alto quando a lua fica mais perto de nós do que o comum. Segundo especialistas, uma super lua costuma ser 13% maior e 30% mais luminosa do que a lua cheia. O Perigeu foi de 356,511 quilômetros, menor distância entre a Terra e uma lua cheia desde 26 de janeiro de 1948. Tem uma combinação dela estar passando lua cheia durante o período do periélio, que é quando ela está mais próxima da Terra. Então, nesta combinação, proporciona um aumento de aproximadamente 13% no tamanho aparente. Segundo os astrônomos, a super lua vai aparecer novamente no ano de 2034, daqui a 18 anos, no dia 25 de novembro. Cerca de 100 pessoas foram ao campo de futebol da Universidade Federal do Amazonas, onde toda quarta, um grupo de astronomia faz observação aos astros. Eles aproveitaram a oportunidade. Na verdade, é um momento único para a vida das pessoas, para o prazo da vida das pessoas. É um momento que você vai viver uma vez só. O momento é muito bom, né? Toda vez que a gente tem uma lua dessa, uma lua tão cheia, uma lua linda. É, né? E sempre que eu venho por aqui, eu sempre estou observando a lua. O Frederico levou o filhão de oito anos para presenciar o fenômeno. Ele é o Matheus e já está se preparando para 2034 também. Eu acho bom para ele, que está em idade escolar ainda, para que ele aprenda um pouco mais sobre astronomia, um pouco mais sobre os corpos celestes e leve isso aí para o futuro dele. Muito legal. Eu adorei ver a super lua. No complexo turístico da Ponta Negra, muitos também aproveitaram, como este casal. O que você tiver em casa, o telescópio, ou você tem binóculo, você tem que trazer, você tem que procurar o melhor local para você ver e prestigiar com seus amigos, família. É tão bom, fica um clima tão gostoso. Achei maravilhoso vir aqui, estamos prestigiando também família, né? Porque esse também é um momento que está sendo em família. A gente veio com outros casais também para prestigiar esse momento. Teve gente que reuniu os amigos e a família para um piquenique à luz da lua. Pelo fato de estar com os amigos e parentes nessa brincadeira gostosa aqui, uma noite agradável, que está agradável mesmo, está valendo a pena muito, né? Pois é, dia 14 de dezembro vai ser possível ver uma grande lua também, mas não como essa de ontem, ela deve ser um pouquinho menor. O Boletim Tempo Manhã termina aqui e daqui a pouco a gente volta a se encontrar no programa agora. Até lá! Tchau!